E aí galera assustada, Senhora Morte vem trazendo mais um vídeo perturbador para vocês. E hoje eu vou falar sobre os fantasmas demoníacos do Carandiru. Inaugurado na década de 20, com o nome de Casa de Detenção de São Paulo, ficou popularmente conhecido como Carandiru, por localizar-se no bairro homônimo na zona norte da cidade de São Paulo. Já tendo sido considerado na época como o maior presídio da América Latina, chegando a representar um dos cartões postais paulistais. Com sua arquitetura inspirada no modelo francês, foi um símbolo de seguridade por duas décadas, de 1920 a 1940, ano em que atingiu sua capacidade máxima. Projetado para 1.200 detentos, o presídio então chamado de Instituto de Regeneração, começou a ter problemas sérios de superlotação e brigas, que geralmente eram seguidas de morte. Durante o governo de Jânio Quadros, houve um projeto para aumentar sua capacidade, que começou a vigorar no ano de 1956, passando a ter condições de abrigar 3.250 detentos. Desde então, a história do Carandiru passa a não ser nada mais do que crises e rebeliões, que culminaram com o famoso massacre de 1992, quando então as autoridades penitenciárias amontoavam, em péssimas condições, cerca de 8.000 detentos. Em 2 de outubro de 1992, ele se tornaria o cenário de um dos episódios mais sangrentos da história penitenciária mundial, que ficou conhecido como o Massacre do Carandiru, quando 111 detentos foram mortos pela Polícia Militar de São Paulo durante uma rebelião, por terem resistido às investidas policiais, segundo declararam os próprios PMs. Pelo fato de tudo isso ter acontecido na véspera de eleição, então o número de mortos divulgados foi bem abaixo do número verdadeiro. A princípio, a polícia disse haver apenas 8 presos mortos, o que mais tarde descobriu-se serem 111 mortos. Mas os sobreviventes do massacre insistem em dizer que foram mais de 250 detentos massacrados. Esse fato teve grande repercussão não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Só para que você entenda, a rebelião se iniciou por volta das 10 horas da manhã, enquanto acontecia no pátio uma partida de futebol. Foi quando começou uma pancadaria entre dois presos, cujos apelidos eram Barba e Coelho. Logo, formaram-se dois grupos rivais e a briga se espalhou pelos andares da casa de detenção. Às 14 horas, a rebelião se estala completamente. Todos os carcereiros abandonam o local e os rebeldes começam a incendiar colchões e roupas. Há fogo do lado de dentro, mas não há reivindicações por parte dos presos. O chefe da casa de detenção, então, pede reforços da PM. De acordo com o depoimento de um grupo de direitos humanos, os presos decidem por fim a rebelião e muitos entregam as armas. Já a versão das autoridades diz que os presos estavam tirando pelas janelas contra a polícia. Por volta das 16h30, os policiais rompem a barricada e entram no pavilhão. O coronel Biratang Guimarães, então comandante da PM na época e chefe da invasão, diz que 86 homens participaram da operação. Já a promotoria diz que eram mais de 300, sendo que a maioria estavam sem crachás de identificação. Então, a polícia invade o local e a chacina tem início. Apesar dos detentos já verem se rendido e estarem dentro das celas desarmadas, de acordo com o laudo do Instituto de Criminalística, pois as trajetórias dos projéteis disparados indicavam tiradores posicionados na soleira das celas, apontando suas armas para os fundos ou laterais. A perícia também concluiu que 70% dos tiros foram dirigidos à cabeça e ao tórax das vítimas, o que reforça a ideia de extermínio. Para escapar com vida, presos se misturavam aos corpos dos colegas mortos. Segundo o depoimento dos repórteres que fizeram a cobertura do massacre, havia sangue até os joelhos que escorriam dos cadáveres crivados de balas que estavam empilhados nos corredores do nono pavilhão do Carandil. Em 2002, iniciou-se o processo de desativação do presídio. Os detentos foram transferidos para outras unidades. E em 8 de dezembro de 2002, 300 quilos de dinamite puseram abaixo, em menos de 10 segundos, 46 anos de crimes, medo e danação. No local, o governador decidiu fazer um complexo de lazer chamado de Parque da Juventude, quando deveria ser Parque da Inquietude, pois a carga negativa que envolve o presídio se mantém intacta até hoje. E uma pessoa com o mínimo de sensibilidade psíquica nunca vai conseguir relaxar ou ter tranquilidade nesse parque. Antes mesmo de ser demolido, o Carandiru já guardava várias histórias de pessoas que viram assombrações perdidas em seus corredores. Devido ao aglomerado de sentimentos ruins, como ódio, medo, vingança, ali ainda existem centenas de espíritos desencarnados, totalmente demoníacos, uns torturando outros numa loucura infernal. Eles se encontram perdidos, não apenas em decorrência do famoso massacre, mas devido a décadas de barbáries que ocorreram dentro daquelas sete, responsáveis em criar uma atmosfera psíquica infernal. Pois apesar de não existirem mais as paredes físicas, os espíritos ignorantes ainda acreditam em estarem vivos e vivendo ali. Pouco tempo antes do presídio ser implodido, um programa de televisão levou uma paranormal chamada Socorro Leite no local para fazer uma investigação. E o resultado foi assustador. A mulher demonstrou desespero ao passar em frente às celas abandonadas e da famosa solitária, onde os presos eram esquecidos e muitas vezes morriam de fome e de sede. Ela narrou que as visões que estava tendo de almas perdidas que se encontravam no local era pior do que muitos filmes de terror. A sensitiva, enquanto fazia orações, dizia É horrível, que sofrimento, meu Deus. Aqui ainda se encontram espíritos que lideram rebeliões. Tem que ser cuidadas essas almas. Horas antes da implosão, alguns paranormais que estiveram presentes nos antigos pavilhões foram unânimes em declarar que sentiram-se mal, chegando muitos inclusive a terem fortes dores de cabeça e pelo corpo, náuseas, tonturas e suores frios. Eles afirmaram também que muitos daqueles desencarnados nem eram mais humanos, dado a concentração de energia negativa que deles emanava. Na época da implosão, muitas histórias foram reveladas, como por exemplo, foram encontrados alguns esqueletos emparedados, envoltos em jornais, numa evidência clara de que muitos detentos eram mortos por seus desafetos e cimentados nas paredes das celas, possivelmente com a ajuda dos próprios cacereiros. Outra revelação mais intrigante seja a suposta existência de um cemitério clandestino em um porão situado abaixo do pavilhão 9, onde provavelmente eram descartados os cadáveres de presos mortos em rebeliões internas, que muitas vezes eram abafadas e incentivadas pelas autoridades penitenciárias para evitar um aumento ainda maior da população carcerária. Sem sombra de dúvida, uma das mais chocantes revelações tenha sido a de um ex-funcionário da Limpurbe, órgão responsável pela limpeza urbana em São Paulo, na época da implosão, que declarou Incinerei muitas coisas lá no Carandiru, depois da implosão, e foi até gente morta dentro do camilhão de lixo. Então, imaginem como essas almas miseráveis devem estar hoje, após anos e anos em busca de justiça e vingança, gerando uma atmosfera densa e negativamente angustiante. Por isso que há tantos relatos de pessoas que se sentem depressivas, tristes, após terem visitado o parque. Outras ainda mais sensíveis sentem a presença malévola próxima a elas, tendo também relatos de aparições, vozes incorpóreas que pedem socorro, gritos, choros, e outras já disseram sentir o cheiro acre de sangue quando passam por lá, principalmente tarde da noite. Por isso, aqui vai um conselho da Senhora Morte. Quando forem visitar o Parque da Juventude, se proteja espiritualmente. Vai que um fantasminha demônio resolva te acompanhar até em casa. Já pensou?